Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a próxima grande nova atualização. Por que eu falo a próxima grande atualização? Pra quem não sabe, o CS2 não recebe, basicamente há dois anos, nada de uma grande atualização com uma operação, até mesmo uma caixa. Mas só que, talvez, esse mês pode mudar tudo isso. Por que esse mês, Dani? Porque, basicamente, a gente tem uma especulação que bate muito, tá? Bate muito e tem uma grande chance de lançar uma nova operação por esse mês. Se não for esse mês, vai ser o próximo, mas, tipo assim, bem próximo mesmo, entendeu? Primeiro, porque a gente já tá há quase dois anos esperando qualquer que seja atualização. E a Valve não tem essa frequência de demorar dois anos pra postar alguma atualização, alguma operação. Então, a pergunta que fica no ar é quando o CS2 terá uma nova operação. O pessoal está estimando que essa operação se chamará Operação 12, certo? Por que Operação 12? Porque é a Operação 12. E também tem mais outras coisas aí que podem ser identificadas. E eu vou deixar nos comentários aqui pra vocês, aberto, pra quem... Mano, já pensou? Quem acertar o nome da nova operação? Operação 12? Operação Counter Strike? Comenta aqui abaixo, quem sabe? Se você acertar, você vai ganhar uma skin de graça do DNX, tá bom? Antes de começar esse vídeo, guys, aproveita também que você já tá aí nos comentários. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Quem sabe, às vezes você for novo por aqui, você pode ser que nunca mais veja os vídeos aqui do canal. Porque, às vezes, notifica, às vezes não chega pra vocês. Então, aproveita pra fazer isso agora, ativa o sininho de notificações pra receber os vídeos. Todos os dias eu estou postando dois vídeos por dia. Então, vamos lá, galera. O público finalmente pode jogar o Counter Strike 2, né? Teve o seu lançamento. A tão esperada sequência do popular jogo de tiro em primeira pessoa, em outubro de 2023. Desde então, milhões de jogadores têm aproveitado os seus novos recursos, gráficos e jogabilidades do CS2. Enfim, nem todos, porque o jogo está um pouco pesado, etc. Então, acaba que nem todos teve a oportunidade de fazer essa jogabilidade e aproveitar os novos recursos. Mas, se você, às vezes, não tá conseguindo aproveitar os recursos e, às vezes, o foguete tá lagando ou travando, o canal da NGCSGO trouxe diversos vídeos aqui no canal pra aumentar o FPS. Se você tiver um tempinho e quiser dar uma conferida, talvez pode sim estar ajudando vocês a estar melhorando o FPS de vocês. Porém, muitos fãs também estão se perguntando quando o CS2 terá uma nova operação. Uma operação, pra quem não sabe, é um evento por tempo ilimitado em CS2. Onde os jogadores podem participar de um novo jogo, um novo modo de jogos, né? Jogos em novos mapas e desbloqueia itens cosméticos exclusivos. Um passe de operação especial acompanha uma operação que geralmente dura vários meses. Esse passe é pago, sim, mas é algo que vale a pena. Eu acho muito legal no CS, é isso, sabe, guys? Às vezes você investe em alguma coisa no CS, mas você, tipo, não tá só investindo e perdendo grana, sabe? Você investe, mas, basicamente, você consegue seu dinheiro de volta. Por que, Deno, que você consegue seu dinheiro de volta? Simples, mano. Porque as operações dão skins, dão passes, dão um tanto de coisa lá, mano, que você pode vender e recuperar seu dinheiro e até vez muito mais, tá, galera? Muito mais, tá? E dando a suposição que você paga 40 na operação, você pode ganhar 120, 200, 300, 400 reais aí só jogando essa operação. E como tá aqui, que geralmente dura vários meses, isso é realidade. Os jogadores podem comprar o passe por uma taxa única. O passe de operação concede acesso às variedades de conteúdo exclusivos, como os novos mapas, novos modelos de jogo e os novos itens comércio. Como as skins de armas, adesivos e grafites. Os jogadores podem completar missões para ganhar estrelas e desbloqueiam novos conteúdos e recompensas. É mais ou menos assim. Você joga as partidas, joga os mapas, você vai ganhar estrela por completar as missões. E com as missões... É, galera. Em parceria com o K-Drop, o canal de TCSGO vai sortear 5 facas. Sendo 2 facas em um sorteio e 3 em outro. Vale muito a pena você participar desse sorteio, porque são poucos depositantes. Como vocês podem ver, atualmente tem só 3 depositantes. O valor mínimo de 2 dólares. Se depositar 2 dólares, você já está participando. Não vai precisar preencher filmulário nem nada. É só você entrar no site, depositar o cupom na TCSGO e clicar no link da descrição para participar do sorteio. Tá bom? É muito simples e fácil. Venha participar e ganhar uma faquinha, mano. Você pode comprar os itens comércio. Caixa, skins, que seja, entendeu? Tem uma própria abertura que fez na última operação também. Muito interessante. Não vou entrar muito em detalhe, tá? Quais são os benefícios de uma nova operação no CS2? Uma nova operação trairia muitos benefícios ao jogo e aos jogadores. Em primeiro lugar, uma nova operação introduziria novos conteúdos ao jogo, como coleções de skins icônicas. Uma nova caixa e novos mapas. Isso é muito importante da gente falar das novas caixas, porque é o seguinte. Pra quem não sabe, muitas pessoas estão produzindo skins no CS2 com grande esperança que a Valve pegue uma dessas skins aí e introduza nessa caixa. Porque pra quem não sabe, as caixas, mano, vêm skins dentro. Então o pessoal está particularmente inventando, fazendo o máximo que pode numa skin nova. Pra quê? Pra quem sabe a Valve pegar essa skin e utilizar. Lembrando, se caso a Valve pega e utiliza essas skins, mano, você está rico. Essa é a realidade. Pronto. Dois. Caso ela utiliza tudo isso aí certinho, mano, você está feito mesmo, rapaziada. Feito mesmo. Eu não sei se era 500 mil dólares que ela pagava por uma skin. Não sei como é que funcionava isso. Essas adições manteriam o jogo novo e emocionante. E ofereciam aos jogadores novos desafios e oportunidade de ganhar recompensas exclusivas. Agora, mais assim, vamos lá. Um segundo lugar. Uma nova operação também aumentaria a popularidade e as receitas do jogo. Muitas pessoas vão comprar. E outra coisa, você pode comprar estrelas além do CC falar. Ah, não quero jogar. Eu quero só abrir caixas dentro do jogo. Tem gente que gasta milhares de dólares de reais em compras de estrelas. A comunidade costuma acolher bem as operações. Pois elas mostram a melhoria e a expansão ativa do jogo por parte dos desenvolvedores. As operações também atraem novos jogadores e retém aos existentes. Pois proporcionam uma sensação de progressão e conquista. Além disso, as operações geram renda para os desenvolvedores. E os cartográficos comunitários. À medida que vendem passes e maletas da operação. E maletes, maletas da operação. Isso mesmo. Quando podemos esperar uma nova operação no CS2? A questão de quando o CS2 terá um novo funcionamento não é fácil de responder. Já que não houve nenhum anúncio oficial da Valve, desenvolvedora do jogo. No entanto, algumas pistas e vazamentos surgiram. E uma nova operação pode ser em breve. O CS2 saiu sem operação. O que é o incomum no Counter Strike. CSGO teve 11 operações. E a última foi em novembro de 2021. É razoável supor que a Valve esteja trabalhando em uma nova operação para o CS2. E que poderá lançar logo após o lançamento do jogo. Que foi o esperado. Outra pista é descoberta por alguns arquivos ocultos no CS2 Beta. Por um usuário no Twitter chamado Gabe Followy. Muito conhecido Insider. Ele revelou que encontrou informações sobre a potencial 12 operação nos arquivos do jogo. Que incluía coisas como 3 novas coleções de armas. Novos broches. E um novo itens comércicos chamado animais de estimação. Ele sugeriu que no verão de 2023 poderíamos ver a nova operação. Mas isso não aconteceu. No entanto, isso não significa que a Valve cancelou ou atrasou a operação. Pois eles podem ter planos secretos ou alterados. Principalmente pelo motivo mais óbvio. O CS2 teve muitos bugs, muitos problemas. E basicamente, talvez a Valve não conseguiu resolver todos. Especulamos que a nova operação do CS2 pode ocorrer em breve, possivelmente em meses. Com base nessas pistas e vazamentos. No entanto, isso não é uma garantia. Já que a Valve é conhecida por ser imprevisível e sigilosa. Sobre suas atualizações. Até então, só nos resta torcer e aguardar o anúncio oficial da Valve. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado das nossas conversas de hoje. E se você gostou, mano, aproveita para deixar o like. Saiba que o CS2 está planejando uma grande atualização para a gente. E eu também espero muito isso. Porque eu estou afim de ver o que será capaz de ter no CS2 com uma nova operação. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Eu estou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu e até a próxima.